O que é a Intoxicação? Foi quase um mês ruim, né filho? Foi, foi, é, pra melhorar mesmo assim foi um mês, eu ia subir na Olímpia em seguida, né, ia subir na Olímpia Amadora aqui e tal, só que daí faltava só seis semanas, aí deu essas duas semanas de atraso, mais uma semana de recuperação do intestino, aí deixamos pra lá, aí iríamos pro Las Vegas, né, aí o visto veio negado. E agora, os planos? Os planos seriam pra primeiro semestre de 2023 já tá subindo em algum lugar, vai pegar um lugar bem interessante pra subir já, tipo. Já tá com isso na cabeça. Eu tenho comigo que ano que vem o Binômio Pega o Pro. Ah, é? Eu tenho comigo, Binômio Pega o Pro. Você tá com quantos quilos, filho? Agora eu tô com 9,3. 9,3. Fica 9,3, 9,2. O Edu tá regulando bastante a dieta. Tava com quantos quilos no Horsepower? No Horsepower, a gente tentou subir até 80, aí eu cheguei com 7,8, seco assim, total. No talo? No talo, no talo mesmo. Aí depois a gente subiu um pouco o peso, aí cheguei, sei lá, uns 80 no outro dia, assim, no máximo. Mas foi tranquilo, foi tranquilo. Você bateu 7,8, cara? 7,8 na pesagem. 7,8 e meio. Cravada. Mas, fala a verdade, tu sofreu nessa preparação. Eu sofri. É que o gnomo não reclama, ele não reclama, mas o Bruninho me disse que chegou uma hora que o cerco apertou tanto, mano, se prepara com o Edu, tá ligado, né, velho? É o deserto do Saara ali, ó, olhando assim, ó. Deserto do Saara. Ainda mais categoria que bate peso. O Bruninho falou que... E ele não reclama nada pro Edu, nada, não. O gnomo é incrível, pelo amor de Deus. Aí ele chegou pro Bruninho e falou, mano, eu só quero minha mãe. Pediu a mãe, velho. Pediu a mãe, não teve jeito, cara, só quero minha mãe. Minha mãe é foda, né? Chegando em São Paulo eu vou ver minha mãe, eu quero nem saber, tá ligado? É a única coisa que eu queria fazer. Pediu a mãe. Pediu a mãe. Olha lá, hein. Olha esse moleque, velho. O Rocha tava lá, né? Tava. Lembra que ela lá me cumprimentou. Sempre esteve. Sempre esteve. Eu fui o primeiro patrocinador do gnomo. Verdade. Lembra. Na loja. A lounge. Com a lounge. Falei, vai, pode pegar tudo o suplemento se você precisar e pega o suplemento aqui e vende lá na Baixada. De maior força. Já ganha uma grana. Você é louco. Ah, o físico mudou um pouquinho de lá pra cá, né? Até aqui. Você é louco. Um Pokémon evoluído. Caramba. Deixa eu mostrar aqui. É o rios que você gostou. Qual? Da evolução? Não, da juventude. Ah, sim que eu postei. Aquele físico que tu apresentou do lado do horse pra esse. Completamente diferente. Completamente. O que tu dormiu pra esse daí. Como o seu peitoral melhorou, hein, filho? Demais. Não tinha nada. Nada de peitoral. Aí eu tava com oito, oito e três. Oito e três quilos. Aí eu tava muito bom, superior, mas inferior não tava tão cortado, tão denso. Mas é a maturidade, filho. É. Com o tempo, velho. Aí só com sete e oito que bateu mesmo as fibras. Esse ficou top. Ó, ó, ó quem comentou aqui, ó. Ó, o Earthman. O Earthman logo no meu irmão. Future. Fera. Esse vídeo é demais, mano. Esse vídeo ficou demais. Esse eu não li. Ah, ele tá falando da altura, ó. Os setenta, não. Quem é essa mina? Os sessenta... Alá, 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 alá. Cilindra. O melhor é a musiquinha. Toca uma musiquinha. Toca? Toca. É bom demais. Danado. Olha aqui, moleque danado. Olha, esse body driver é demais, velho. Mano, esse é muito bom, velho. Olha o D. Muito bom, velho. É bom. É bom. Olha lá. Obrigado.